Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Olá Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Vocês estão bem? Vocês estão suaves, suaves na nave? Espero que esteja tudo ok com vocês, galerinha. Bom, galerinha, antes de mais nada, eu estou aqui para desejar para vocês um Feliz Natal, galerinha. E o próximo ano novo, né? Um Feliz Natal mesmo, abençoado. E agradecer a vocês por vocês sempre estarem presentes com a gente aqui, assistindo nossos vídeos, comentando, dando apoio a esse canal que é tão pequenininho, mas já que para mim é tão grande, cara. É uma satisfação a gente editar vídeo, criar conteúdo para vocês, né? Eu fico muito feliz quando vocês comentam nos vídeos aí, galerinha, vocês dão opinião. É a Família Canaã, o nome do canal não é toa que eu escolhi Família Canaã, porque eu considero a galera uma família. A gente tem um grupo no WhatsApp lá também, galerinha do WhatsApp lá, que a gente tem um grupo de ajuda, né? Então, cara, desejar um Feliz Natal para vocês mesmos. E tem vídeo sim, tem vídeo no canal aí, tá bom? Aí, eu tô postando esse vídeo aqui só para agradecer mesmo vocês aí, desejar tudo de bom para vocês aí, né? Que vocês possam passar um Natal com aniversariante, né? Que a gente possa entender o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do menino Jesus, não é verdade? Que nós possamos comemorar essa data tão especial em família, porque a família é o maior projeto de Deus. Tá bom, galerinha? Então, Deus abençoe vocês. Curte o vídeo aí, que vai ter vídeo no canal aí, vídeo novo, conteúdo que a gente criou para vocês com muito carinho. Deus abençoe. Quero agradecer mais uma vez por vocês inscritos no canal aí, por estar nos ajudando. E bora, vamos para cima, porque quem fica parado não constrói a história. Deus abençoe. Até mais.